Pelada como ela é, está aqui hoje no Itágio Bar. Quem nós encontramos aqui? Gaúcho. Olha, eu sou vascaíno, mas tem que respeitar, né? Nunca vi cabecear tão bem assim. Eu queria que você lembrasse, Gaúcho, você foi campeão brasileiro em 92, né? Foi em cima do Botafogo? Foi em cima do Botafogo, nós fomos campeão carioca em 91, em cima do Fluminense. E na Copa do Brasil em 90 nós ganhamos contra o Goiás. Ganhamos de 1 a 0 aqui, foi até o jogo em Juiz de Fora, que o Maracama não estava em reforma. E empatamos 0 a 0 lá em Goiânia. E qual foi o time do Flamengo, o melhor Flamengo que você jogou? Pô, que eu joguei ou que eu assisti? Pode ser o que você assistiu. Eu vou falar o que eu assisti. Primeiro, que era o time de campeão mundial, né? Que eu recordo quase por completo, que era o Raul, o Leandro, o Moser, o Marinho e o Junior, né? Aí nós tínhamos o Andrade, Adilho, Lico e Zico. Tínhamos o Nunes na frente, de vez em quando nós tínhamos o Robertinho pela direita. É um time espetacular. E eu comecei a ser flamenguista, Cléber, que era muito novo. Eu sempre fui muito fã do Junior e do Zico, né? E a partir daquele momento eu virei flamenguista. E depois eu tive a oportunidade de vir jogar no Flamengo, né? Uma felicidade muito grande. Infelizmente, o dia que eu cheguei na Gávea foi numa quarta-feira e o Zico fez sua despedida numa terça do Maracanã. Eu não tive a oportunidade de jogar com o Galinho, mas joguei com o Junior. O Junior é uma pessoa maravilhosa, amigo também, um grande amigo até hoje. Fiz muitos gols com os cruzamentos dele, com os passes dele. Um time nosso memorável era o falecido Zé Carlos, depois o Gilmar Rinaldi, o Charles Guerreiro. Fiz muitos gols com o Charles Guerreiro. Tínhamos três zagueiros excelentes, que eram o Gotardo, Junior Baiano e Rogério. Piela atrás esquerda, o volante era o Idemar, Zinho, Ailton e Junior. E no ataque era eu e revezava com o Paulo Nunes ou o Nélio. Então foi um time... Esse time era mais guerreiro do que talentoso. Eu diria que esse time era mais guerreiro, mais forte do que talento. E também foi os dois times que marcaram a minha história, principalmente a história muito boa que eu tive no Flamengo. E qual foi o centro-avante que você se inspirou? Você quando era pequeno via, gostava? Mas eu vou te falar que eu era zagueiro. Eu era zagueiro. Eu acho que eu seria o zagueiro da Seleção Brasileira na minha época. E aí eu pensei, pô, rapaz, mas o zagueiro é sem graça, não faz gol e todo mundo que faz gol. É verdade, o zagueiro nunca é o melhor do mundo. Nunca é o melhor do mundo. Aí eu pentei de ser centro-avante. E na época, como eu era flamenguista, eu me escolhi muito no Nunes, um guerreiro também. É mais ou menos o meu estilo, assim, uma pessoa meio trombadora, finalizava muito bem. E eu fui seguindo esse ritmo, né? Mas ídolos, eu tenho o Zico, eu tenho o Júnior, eu tenho o Renato Gaúcho, que é meu amigo até hoje. São pessoas que participaram da minha história, uma história maravilhosa que eu tive no futebol. Você não foi zagueiro, mas poderia ter sido goleiro, né? Pois é, rapaz. Uma vez que você entrou no gol, foi no Palmeiras. Eu estava no Palmeiras contra o Flamengo, cara, olha só. E o Zico jogando. Que loucura. É, aí o Zete quebrou a perna, infelizmente, no último minuto. E nós tínhamos feito as substituições já, não tinha como substituir. Eu acho que foi o único campeonato brasileiro que teve. E quando empatava, era um ponto para cada time e um ponto de bonificação nas penalidades. E eu fui, rapaz, para o gol pelo Palmeiras. O jogo terminou um a um. E quem bateu o pênalti pelo Flamengo foi Leonardo, Bebeto, Zinho, Aldair e Zico. Caraca! Eu tive a oportunidade de pegar do Zinho, meu grande amigo e o Aldair. E o Palmeiras ganhou lá no Maracanã. Foi um momento memorável. Eu acho que ali que o meu nome realmente surgiu. Eu era ídolo do Palmeiras, mas com pouca expressão. E depois daquele acontecimento, foi um estardalhaço. Eu tirei muito conhecido em todo o Brasil. Verdade. Para finalizar, você está só no futebol e agora eu quero saber quem ganha mais. Você ou o Renato Galvão? Não tem nem comparação. O Renato é meu pato. Todo final de semana eu ganho o choppinho dele. Valeu, né? Valeu.